Música A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Isso é fê-ma-dão Passei Como é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Se não diz, vai. pra lá É ok Just raise your heads up Don't look a time for me today Don't you pay for the錢 that you can Raise your hands up A CIDADE NO BRASIL 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 é tão difícil para a baby em Cristo para eles entender a mystery eles têm contribuição de eles e de eles eles estão fazendo contribuição não se diz que não há um pouco o que está acontecendo agora é tão 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 a maior parte de nós eles têm pensado e não é a verdade não é? não é? não é? é a verdade são como se olhe a melhor parte do outro quando eu posso dizer é que não sei que é que é que eu não sei Ele está indo agora enquanto ela está indo O que você não é? Queremos que nem lente E não é? Que não é? Quem é? Amos é? Senhor, Deus! Então, Deus! Ele é um dia de glória Ele é um dia de glória É só ter que pegar essa glória Ele é um dia de glória Eu não sou que assim Não, meu Deus! Ele é um dia de glória o senhor eu não sei eu não sei eu não sei o que é isso é que o que é? é que a gente? o senhor? o senhor? o senhor? o senhor? O que é que é que é isso? 1,000 O que você quer dizer? Se você quer dizer? Ou você quer dizer? Vai! Eu me sou, eu e não me amo! Eu vou dar graça e eu amo! Eu amo! Eu amo o meu prazer Eu amo meu prazer Eu amo o meu prazer Eu amo o prazer O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?